Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV no YouTube, equipe Honda Maranhão. Policiais da 4ª Companhia do 27º BPM, cidade de Cachoeira Grande, viatura comandada pelo Cabo Leite. Em patrulhamento no centro da cidade, próximo ao Crais, eles avistaram um jovem, isso já na manhã de sábado. Ao avistar a viatura, este homem, em atitude suspeita, deu o pinote, saiu correndo. E entrou numa casa praticamente que abandonada. Isso era suspeita dos policiais, que correram atrás dele também, tentando capturá-lo. Ele conseguiu escapar. Dentro da residência, já havia um outro jovem, um menor de idade, que ao ser abordado pelos policiais, disse que não conhecia este homem que entrou dentro da residência. E aí, naquela entrevista feita pelos policiais, acabaram descobrindo que dentro da residência havia uma pequena quantidade de drogas. Como também um carregador de pistola ponto 40. De antemão, os policiais resolveram fazer uma varredura dentro da residência. Como explica o Cabo Leite. Nós estávamos em Ronda, pela cidade. Chegávamos próximo ao Crais, avistamos um cidadão em nossa direção. Quando ele avistou a viatura, ele deu meio a volta e entrou no quintal de uma residência. Nós descemos da viatura. Fomos a ver se encontrávamos o cidadão. Quando a gente foi num banheirozinho desse que fica atrás da residência, uma residência aparentemente abandonada, aí o indivíduo aproveitou e estava numa ponta de mato, correu, pulando algo mais cerca de arame farpado. E entrou na casa do conduzido, que aparentemente para nós era uma casa abandonada. A gente sempre passa na frente, né? Nunca tinha prestado atenção, nunca tinha ido nos fundos. Aí ele entrou à casa e nós fizemos o acompanhamento. Só que como a gente foi passar da cerca de arame, demorou um pouco de tempo. Aí quando nós chegamos na residência, porta aberta, entramos, atrás do foralho que o rapaz estava fugindo. Quando nós avistamos o conduzido. E ele já é velho conhecido nosso, é faccionado. E também temos a informação de que ele vende entorpecentes. Fizemos a revista no mesmo. Foi encontrado próximo a ele o carregador de ponto 40 e o dinheiro. Quando nós fizemos a revista na residência, foi encontrado dentro da geladeira a droga. Aparentemente cocaína. 20 papelotes de substancialmente cocaína. Foi dado voz de prisão ao mesmo. Ele falou que mora só. E que não conhecia o outro rapaz que tinha passado por dentro da casa. Passou por dentro da casa, saiu pela porta da frente. E foi o tempo que a gente perdeu, passando na cerca de arame farpado. Mas, graças a Deus, conseguimos pegar. E é menos um. Espero que seja menos um, que passe pelo mesmo tempo detido. Menor de idade? Ele alega ser menor de idade, mas não apresentou nenhuma documentação para a gente. Nem aqui, nem para nós. E nem agora na delegacia não apresentou nenhuma documentação. Então, fica a palavra dele contra a nossa. Até que ele prove o contrário, porque ele é menor de idade, as providências não serão tomadas. O pente estava municiado? Não, não. O pente estava sem nenhuma munição. Foi encontrado só o carregador de .40, mas sem munições. A arma não foi encontrada? Não, não foi encontrada a arma. E o outro conseguiu dar o apnote? Conseguiu, mas eu estou de serviço hoje, amanhã. E a noite, o dia e a noite é uma criança. Quem está comprando a garnição? Cabo Leite e Cabo Arribastos. O menor apreendido, juntamente com a droga, o carregador da pistola .40 e mais uma quantidade em dinheiro, foram apresentados aqui na delegacia regional de Rosário. O delegado Souza fez as oitivas, todos os procedimentos. Pós a averiguação, conversar também com o jovem, constatou-se que ele tem somente 17 anos de idade. Os procedimentos foram feitos. A mãe dele foi chamada até na delegacia de Rosário. Depois de todos os procedimentos, ele acabou sendo liberado, juntamente com a sua genitora. Posteriormente, responderá, junta à justiça, por esse procedimento. Mas, de antemão, eu digo para vocês que ele já foi para a sua residência. E, lógico, esta é a situação, porque trata-se de um menor de idade, de apenas 17 anos de idade. O material apreendido, o valor em dinheiro, a droga, juntamente com o carregador da pistola .40, todos esses objetos ficaram aqui na delegacia de polícia. Serão encaminhados para as autoridades judiciárias, onde tomarão todos os procedimentos daqui para frente. E o menor foi para casa, repito, juntamente com a sua mãe. Com imagens de Enxada Cega, aqui, Carlos Afonso, para o Plantão Bacurau Sofrido, do Ronda Maranhão.